Sra. Presidenta, senadora Ângela Portela, da nossa região amazônica, do lado norte do hemisfério, como nós no Amapá, senhores senadores, senhoras senadoras, venho à tribuna para fazer dois registros. O primeiro é que daqui a poucos minutos, na biblioteca do Senado e que estendo aqui o convite a todos os parlamentares, a todos os senadores e a todos aqueles que estão aqui em plenário, estaremos lançando o livro que traz a público, traz a história de um líder dos anos 70 desaparecido em fevereiro de 1971, militante da resistência democrática. Trata-se do livro cujo título, Seu Amigo Esteve Aqui, da jornalista Cristina Chassel, que conta a história de Carlos Alberto de Freitas, conhecido como Beto ou como Breno. Desenvolveu sua militância em Belo Horizonte nos anos 60, um pouco antes da ditadura se instalar no país em 1964. E muitos militantes e, mais tarde, figuras importantes da República foram militantes juntamente com Beto. Como, por exemplo, a presidenta de nosso país, Dilma Rousseff. Beto foi companheira e também foi discípula de Beto nos seus primeiros anos de militância. Beto desapareceu em fevereiro de 1971. E a primeira notícia que se tem a seu respeito é de bem poucos anos atrás, quando uma sobrevivente da Casa da Morte de Petrópolis, a Casa da Morte de Petrópolis foi descoberta há bem pouco tempo, era uma casa onde eram levados os presos políticos, mortos, torturados e desaparecidos. Da Casa da Morte escapou uma única vítima. Romeu Etienne passou pela Casa da Morte e sobreviveu. E ela ouviu de um torturador uma referência sobre Beto. O torturador lhe disse, seu amigo esteve aqui. O torturador era um amigo, um conhecido de Belo Horizonte da mesma geração, só que um era militante e o outro torturador. E ele fez referência a Etienne de que Beto teria passado por ali e dali teria desaparecido. É um livro importantíssimo porque resgata uma história de uma figura brilhante, de um político brilhante e que terminou a sua carreira muito jovem. Não tinha 30 anos quando morreu com 27 anos. Portanto, eu convido a todos para que possamos daqui a pouco nos dirigir à Biblioteca do Senado para ouvir a jornalista Cristina Chassel, que vai fazer uma fala sobre a trajetória de Carlos Alberto, ou Beto, ou Breno, que na época da repressão os militantes tinham vários codinomes, vários nomes. E é importante que nós possamos conhecer o que de fato aconteceu nesse país, como foi penosa a construção democrática da sociedade brasileira, que ainda hoje sofre algumas restrições e alguns obstáculos. Uma outra referência, Sra. Presidente, Srs. Senadores, quero fazer em relação à visita que a Subcomissão da Verdade e da Memória do Senado não comece do tempo.